Quero introduzir o tema de hoje de duas maneiras. Primeiro, que a gente tem que saber que a gente é bonita de qualquer jeito. A gente, lógico, às vezes coloca filtro, também uso muito filtro nas minhas redes sociais, às vezes você não está se sentindo tão bem. E a outra coisa que eu quero falar é que a inteligência artificial, ela veio para ficar, né? A gente que participa, às vezes, de algumas coberturas nesse meio da tecnologia da informação, ela veio, ela existe a nosso favor. Mas quando junta os dois, beleza e inteligência artificial, às vezes, será que tem conflito? Será que ela veio 100% para o bem? Lá o Faustino, meu querido, direto do estúdio FGIP para o meu sofá. Bom dia. Bom dia, obrigado mais uma vez a todos que estão assistindo. Obrigado a você, a toda a equipe. Olha, gente, é um assunto complexo, né? É verdade. É controvérsico também, porque realmente o IA, a inteligência artificial, é algo que vai ajudar em todos os setores da nossa vida, de agora em diante, a gente não tem mais como escapar disso. Começamos ali, na questão da beleza, começamos nos filtros, nos pequenos filtros das redes sociais, alguns aplicativos de filtros. Por um lado, achei legal, achei interessante, gostei, usei, eu me relutei no começo, achava, não, tem que ser você mesmo e tal, não, tem que ser você mesmo. Mas você pode brincar com isso, você pode melhorar, você pode simular alguma coisa, alguma mudança que você queira. Mas, assim, ela veio com alguns exageros, tem pessoas que estão sendo criadas por inteligência artificial, pessoas que não existem, gente, daí chega lá no salão... Isso, gente, o problema está sendo que a gente trabalha com referência, olha só que mulher linda, com três cabelos diferentes... Essa mulher existe? Essa mulher não existe, essa mulher é IA, a inteligência artificial. Aí, é uma cliente, chega como referência no salão, com uma foto de uma inteligência artificial, de alguém que foi criado, né? E a gente fica naquela coisa, como explicar para essa pessoa que há possibilidade de você chegar próximo ao tratamento para ficar parecida, mas que essa referência não é uma referência verdadeira e que a gente pode não obter o resultado desejado. Às vezes, a cor do cabelo nem existe ainda, nem foi... A cor, às vezes, não tem nem na tabela, na pigmentação, na coloração, na colorimetria, não tem. A textura, volume, às vezes, a cliente não tem condição, o cabelo não oferece condições de trazer esse volume lindo, esse efeito. Você pode ver, olha o sombreado, o brilho, é tudo ponto marcado, dá para você ver. Às vezes, pode ser uma modelo também, trabalhada com filtros e retoques. Tem essa diferença. Mas essas mesmas são bem visíveis, que não são reais. Tudo isso foi criado com inteligência artificial. Eu acho incrível para você divulgar um trabalho, eu acho incrível para você fazer uma propaganda, mas no dia a dia não é tão prático assim. Essas três também não existem, essas mulheres. Não, são inteligência artificial também. Olha, é tudo muito perfeito. É verdade. Você pode ver que até o friso, o cabelo, é colocado no lugar certo, entendeu? E nós não somos bonecos, nós não somos, estamos robotizando alguma coisa. É verdade. Eu acho que isso vale até o ponto que a gente não leve para esse lado, entendeu? De desumanizar a pessoa, a figura humana, as nossas imperfeições. E a gente quando está falando, aí é a Suzana Vieira, né? Aí nós estamos mostrando o fato de uma pessoa real, uma atriz famosíssima, com e sem maquiagem. Mas além da maquiagem, tem correções também. Às vezes, eu ia falar da maquiagem agora, né? Aí é uma pessoa real, mas uma pessoa artificial, ela tem, ela é simetricamente perfeita. Perfeita. E nós não somos, né? Nós somos assimétricos, nós não somos simétricos. Tanto é que tem sempre um lado da maquiagem que fica melhor, não é? É verdade. Até na automaquiagem, quando você vai se automaquiar, tem um lado que você arrasa no olho, tem outro que fala, parece que não ficou aquela coisa. É verdade. Eu, quando estou te maquiando, às vezes, de manhã, falo, gente, alguma coisa, Deus, põe minha mão aqui, porque tem um lado que sempre vai ter. Sim, porque, exatamente, aqui a gente tem a Gretchen. Essa é um ícone, sim. Essa é. Ela é usada. E ela abusa e usa de efeitos, mas também de procedimentos. Só que ela é uma mulher de boa, vive de bem com a vida, ela não está aí para isso. Então, aqui a gente mostra alguns procedimentos que ela fez e o resultado da foto que ela queria. Além de todos os procedimentos estéticos que hoje a gente tem disponível, né? No mercado da beleza, tem a maquiagem e tem o filtro. Essa daí, ela é líder do filtro, da inteligência artificial, mas eu adoro a Gretchen, eu amo, acho ela muito autêntica. É, a gente... Ah, sou eu! Olha que essa! Às vezes a pessoa critica, né? O excesso de procedimento, mas você vê ali no filtro da Gretchen que ela acabou ficando mais harmonizada do que o próprio procedimento. Ela está bonita, eu acho a Gretchen bonita, do jeito da beleza dela. Agora vamos falar dessa outra famosa aqui, gente. Essa daí é uma foto maquiada por lá, o Faustino, e outra por inteligência artificial. Legal, hein? Então, corrigiu algumas imperfeições, deu um pouquinho mais de volume e brilho no cabelo. Tirou algumas ruguinhas, as marquinhas. As ruguinhas, olha o sorriso, não tem nenhuma marquinha de expressão. É verdade. O dente ficou mais branco. Nesse caso, é um filtro de IA também, de inteligência artificial. Então, dá para usar, para a gente melhorar a foto. Ela quer pôr uma foto, se pôr uma foto num perfil, num trabalho, né? Ah, essa aí ficou quase igual, fala sério. Olha, essa daí, eu não sei qual é a verdade, qual não é, tá? Tem um rostinho ali na metade, tem sempre um rostinho grudado na hora de tirar a foto no final. Mas para você ver, né? Eu quero falar do olho. Eu sou uma pessoa real. Eu tenho um olho menor do que o outro. Sim. E aí, quando eu sorrio, ele fica mais apertadinho, né? Apertadinho. A gente está vendo ali o olho direito. E olha lá. Mas, é, continuou, porque eu sou uma pessoa real. Se eu fosse criada por computador, ele ia ser exatamente igual, né? Então, aí entra a questão do filtro. O filtro, ele vai melhorar a minha maquiagem, vai melhorar a pele, cabelo, ó. Pode ver a textura do cabelo, aquela coisa, né? De superprodução mesmo, de perfeição. Mas, é o que você falou, foi muito legal. Não ficou uma boneca, não está igualzinha. É, exatamente. Os dois lados iguais, tudo muito perfeito. Continuei com o olho um de cada tamanho. Olha lá, o Lau sem inteligência artificial e a Patrícia com um filtrinho básico. Você está sem aí? Eu estou sem. Aí também a pele está mostrando a real. Entendi. Entendeu? As nossas fotos já ficam assim, porque você está todo dia maquiado. Eu faço uma maquiagem específica para a televisão. Então, ela é um pouco mais forte para essa iluminação, ela ficar natural. Mas, ali, eu coloquei um pouquinho, forcei um pouquinho a barra para você ver que dá uma diferença. Com certeza. Olha esse dentão branco aí. Ficou bom, hein? Olha só, gente, a mensagem desse tema de hoje é isso também. A gente brincar um pouquinho, mas a gente não ficar neurótico, né? E agora a gente vai falar de promoção, porque o Estúdio FVIP está encerrando o mês daquele jeito, né, Lau? Eu fecho a mês mesmo, para todo mundo ter oportunidade de conhecer o Estúdio FVIP ali no Royal Plaza Shopping. Olha os valores, gente. Escova e hidratação, R$45,00. Pé e mão, R$45,00. E a hora que eu olhei e falei, gente, será que é cada procedimento? Não, são os dois juntos, só até o dia 31, quinta-feira, né? Até o dia 31, com profissionais bons, com produtos bons. E agora vamos falar de sorteio. Vamos sortear, então. Vamos fazer uma brincadeira. Eu ia sortear um corte de cabelo e uma maquiagenzinha. Então, a gente vai sortear esse corte de cabelo, a maquiagem, e depois a gente vai fazer uma brincadeirinha com inteligência artificial. E eu mando a foto para vocês aqui no programa, da pessoa sorteada. Ah, que legal! Gostei. Olha, gente, então entra lá no nosso Instagram, arroba tarobacidade londrina. No final do programa, a gente vai falar quem ganhou. E claro, a gente quer a sua foto para a gente poder divulgar aqui. Isso. Então, quem participar, já tem que saber que a gente vai fazer essa brincadeirinha com você. Mas é super tranquilo. Cabelo, maquiagem, ali um corte, a make. E você ainda vai se ver aqui no nosso tarobacidade. Lau, muito obrigada. Eu agradeço. Mais uma vez. Obrigado a todos vocês. Tchau, tchau, tchau.